A foi em cima competência, o primeiro-ministro, Tauru Matangrua, que a supervisão do Ministério Tolo, José Reis Atetem, na parte que coordena o Ministério de Obras Públicas, no Ministério do Transporte e Comunicação, onde define plano no programa BAUEN. Também é tempo para que se há o encontro do Ministério Círané, onde qualia a nova posição de visão no serviço Círa-Celuc. Sim, sim. O primeiro-ministro tem um problema egocetorial em volta. Então, o primeiro-ministro mostra que o primeiro-ministro tem uma tarefa de trabalho, que não tem uma vizinha na rua, também tem uma maneira de coordenar a área de infraestruturas. Isso significa o Ministério do Plano e Ordenamento do Rácio, Ministério das Obras Públicas, sob o Ministério do Transporte e Comunicação. Mas, formalmente, documento de espaço, resolução da cidade do CIMO. E vai ir ao CIMO, a rua atua, vamos coordenação do Ministério do Céu-Celo, que nesse momento é o dia, o Ministério da Rua, para que ele tenha uma coordenação em termos de definição de planos e programas. Competência na B. Primeiro-ministro, Tauru Matangrua, que foi o vice-primeiro-ministro, José Reis, ato de supervisão no Ministério do Tolo, composto do Ministério do Ordenamento do Território Rácio, Ministério das Obras Públicas, no Ministério do Transporte e Comunicação. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, de Imen. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, de Imen.